O cara é diferente. Ah, Virgílio, estava falando para você, ele falou que era o cara americana. Americana. É a pinhão de cartado. Ah, é? Mas ele sabe uma bola igual a outra? Igual, igual, mesmo jeitão. Mesmo jeito. Olha, olha que madeira reta. Ela é diferente, ela chamou a atenção. Virgílio, mostra as folhas dessa planta, chama-la o gan. Também a árvore prima é da China. É a prima irmã da lixia. Também dá o mesmo ácaro? Não dá. Ela não dá. Não dá, não dá o ácaro. Ela não dá. Ela dá naquela porque é outro tipo de planta do outro lado da China. Então o ácaro que existe na lixia é para aquela planta. Até agora, esse que chama Logan, que é prima irmã. É Logan? É, é prima irmã da lixia. Não dá o ácaro até agora. Então, o que nós vamos mostrar aqui? Quando eles me chamaram dois meses atrás, era mais por causa dessa árvore. Olha aqui, Virgílio, não sei se você consegue filmar. Vou pôr aqui o cabo da enxada. Aqui foi serrado direitinho o que eu mostrei para o rapaz serrar. Porque isso aqui estava lá para cima, uns oito metros de altura. Oito metros. Quando eu vim aqui, a primeira coisa que eu falei para eles, olha gente. A primeira coisa que vocês têm que tirar é essa parte que está lá em cima totalmente errada. Tiraram, aliviou, tirou algumas dos lados lá em cima. Dá para ver, olha. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, tirou, 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 tudo que estava tumultuando. Tirou a ponteira lá em cima e tirou aqui, olha. Então, vê que nós deixamos, ela está em dois abertos, tudo bem? Repara que deixamos aqui duas pernadas para lá, que tinha seis ou sete. E aqui deixamos, ficou três aqui, olha. Que tinha quatro ou cinco. Nesta parte agora, o que tinha que ser tirado de miolo, foi tirado. Agora, o que eles vão diminuir um pouco, é igual a néspera. Diminui as ponteiras, olha. As ponteiras aqui, olha. Só falta tirar as ponteiras, atrasar. Olha, aqui tem uma pinca muito grande, a ponta. Eu tiro a ponta, deixo os lados de cima, olha. Alivia ela, olha. Olha. Olha aqui, olha. Você pega o de baixo, é assim. Oi, desculpa. Você está no meu pé, desculpa. Olha aqui, olha. Aí tem que olhar a planta. Olha. Você não tem que organizar. Olha aqui. Aqui não tem uma muito longa? Aqui não tem uma melhorzinha? Presta atenção. Qual que está mais longa? Essa? Essa cai fora. Isso vocês vão fazer agora na planta toda. Igual a néspera. Igual a néspera. Olha aqui, olha. Aqui não tem essa tachada? Não está tachada? Olha. Marcelo, você não podia fazer aqui, olha. Por exemplo, essa aqui que você está pegando. Não podia cortar aqui? Pode. Para... Para... Pode tirar mais um pouco. Para induzir as gemas. Pode. Para induzir as gemas aqui embaixo. Pode. Mas ela vai estourar de todo jeito. Como você já tirou bons galhos, igual está lá o limoeiro, vai nascer um monte de galho aqui. Aqui você não tirou? Não serrou? Vai nascer um monte de galho aqui para trás. Vai nascer um monte. Então aí ano que vem, aí você recua mais nas ponteiras. Agora, você tira, olha. Olha como está aquilo ali, olha. Não está uma bagunça? Já entendeu. É mais ou menos igual a néspera. Você vai deixá-la mais recuada. E parou por aí. Pulveriza a planta agora, em seguida. Olha, aqui... Você já não pode começar a tirar daqui? Tirar o quê? Não pode começar a tirar daqui, ao invés de tirar nas pontas lá, tirar logo aqui? Não, tem que ser... Você tem que definir. Você pode tirar um ou outro galho de cima, não tudo, e tirar um pouco a ponteira. Equilibrado. Deu para entender? Porque não adianta você tirar agora um, dois galhos só e deixar as toiceiras da ponta. A fruta só dá na ponta, né? Só dá na ponta. Então, agora você está vendo? Olha bem, as frutas vão vir aqui. Mas está na época de cortar. Olha, repara. Aqui vai dar frutas, aqui. Então, se tem coisa muito... Olha aqui, olha o que tem de tumulto aqui. Não sei se vai dar para entender o que eu estou falando. Deixa eu voltar a pergunta aqui. Olha isso aqui. Você está pegando esse daí. Estou abrindo, só para enxergar. Ao invés de podar por aqui. Se eu cortar aqui, aí vai induzir o nascimento de brotos aqui. Mas você tem que ter os dois. Eu sei, mas esse broto que vai nascer aqui, já vai dar fruto? Vai dar tempo dele dar fruto? Não, a fruta é onde que vem? Ele vai se formar. Ah, pode se formar para sim. A próxima que eu digo, esse aqui dá fruto em janeiro, fevereiro. Sim, sim, sim. O que vai nascer aqui, vai dar fruto em janeiro, fevereiro? Do logo eu não conheço se ele frutifica no galho da brotação do ano. Porque tem fruta que sim, tem fruta que dá fruta quando amadurece o galho, que é esse caso. Ele dá aqui, olha. Quer dizer, então de repente para trabalhar, para garantir uma frutificação para janeiro, fevereiro, é melhor fazer por aqui. Lógico, lógico. Você está fazendo a madeira já velha. Então você tem que tirar, olha, repara bem, olha, tenta entender bem, olha, o que você acha que é essa pernada aqui, olha, aqui é a irmã dela, aqui é o outro lado. Tem condições de deixar isso aqui? Não, não é muita coisa? Olha bem, olha bem. Estão se atrapalhando aí. Muito bem. Então, olha, olha aqui como é fácil mostrar. Vem cá, Virgílio. Chega aqui, olha, olha a minha mão. Olha, meu, vou dar uma tesourada. Olha essa doideira. Mas, atrás da guia-mãe, tem duas coisas boas de fruta aqui, olha. Olha aqui. Isso é muito. Olha a tesoura. Vê se isso é igual. Olha aqui. Aqui é onde vai dar fruta. Cadê aquela torcirada? Já era. Entendeu? Toca. Sim, sim. E agora fica fácil pulverizar também. E entra a luz, é o mesmo raciocínio. Entra a luz. Você entendeu o que eu falei? Dá um exemplo para mim. Tenta me explicar alguma coisa, vai. É, isso aqui já já é um pouquinho. Não. É, e eu tenho congelado ela aí. Olha, eu não sei ver se fica não. Mas pode ser sim. É, pode ser. Mas pulverizando, isso tudo cai. Esquece. Mas isso é por causa do tumulto. Tumulto, tumulto. Tumulto. Um cacho de galho. Olha, não tem sentido. Espanhador. Ó, deixei esse que tem as ponteiras da frutificação. O que que adiantava isso aqui em cima? Nada. Eu dou nada. Um mata o outro. E assim você tem algumas ponteiras para fazer. Quer ver? Vamos pegar uma outra aqui. Olha aqui. Aqui é um bom exemplo, ó. Aqui já está em cima do limão. Repara. Você tem que olhar os lados. Interessa deixar isso em cima do limão? Não. Presta atenção. Não interessa deixar o limão em cima disso? Não. Então, aqui já não tem muita fruta. Não custa nada você sacrificar esse galho lá em cima. Esse sim você podia tirar lá, ó. Ó, presta atenção. Olha o caminho. Volta. Volta. Por que isso? Porque está em cima do limão. Ah, sim. Olha em cima dele. Não tem um galho novo? Tem. Olha, quer ver? Eu tenho que mostrar, você não vai entender. Quer ver? Você já está na escada ali, ó. Quer ver? Ó. Olha o raciocínio. Só solta. É. Esse não está em cima do pé do limão? Tá. E esse aqui é o quê? Esse. Esse aqui. Legal, está alto. Onde você vai meter o serrote? Antes ou depois? Antes, antes. É isso. Pronto. A parte aérea está alto, o bruto novo? Tira o baixo que está. Tá aqui. Quer o menor? Pega o meu. Pera aí. Entendeu onde vai a tesoura? Repara. Olha bem. Não, a tesoura está errada. Não, vira o contrário. É, está mal posicionado. Não, vai com o serrote, é melhor. Não, não. O serrote é melhor. Está aqui, está aqui. Dá aqui, uns dois dedos, uns três centímetros para frente ali dele. Não muito, é. É, não muito. Muito toco. Muito toco seca. Tem que ser um pouco, resolve muito, estraga. Ok, né? Isso. Isso. Você quer ver? Ó, o vigi vai filmar quando tirar. Isso não vai fazer falta para a fruta. Não. Porque tem muito. Mas vai fazer falta para ela. Só para ver a sombra e tal. Não, não. Tem que olhar para os lados. Imagina. Quer ver? Não vai fazer falta nenhuma. Já tem uma galha bonita lá em cima. Para que uma em cima dessa aqui? Resolve nada. Você consegue tirar um pouco de baixo agora? Pegar um serrote de baixo para cima. De lado para o contrário. De lado para o contrário. Para cá. Puxa para cá. Esse lado está segurando para não lascar. Vem pelo outro lado. Para cá? Isso, isso. Assim mesmo. Vê se você consegue. Está segura. E assim igual. Entendeu? Essa planta é a mesma de vez atrás? Olha bem. Está segura aqui. Vai brotar um monte de broto. Vai desbastar igual limão. Sim. É uma amorela? Que nasceu sozinha. Gente, olha o tamanho da folha dessa mulher. É, ela deu uma folha desse tamanho aqui. Mas o fruto. Deu muito fruto no final do ano. Já vai. Cuidado na mão. Vai devagarzinho. Tem um dado para segurar um pé de manguerotão. Porque ele tem plantado ali. Como de uma folha diferente. Não tinha. Olha lá. Olha o limão como agora é essa. É como uma árvore imensa. Eu tenho importado. O que é que ele está fazendo? Olha. Repara. Olha bem. Olha a luz no chão. Você acha que essa planta vai dar limão agora ou não vai? Antes com ela em cima na sombra não ia. E tem uma organização. Quando o flora tem que olhar as árvores que estão no entorno. O que eu vou fazer com essa e com aquela? Você tem que trabalhar em conjunto. Para todos receberem raio solar. É assim na vida. É. Olha só. Fez falta. Olha que guia bonita essa aqui. Aham. Nós vamos poderá-la depois. Está muito grande um pouco. Mas. Por enquanto. Essa ponteira. A ponteira. Você vai ter que tirar a ponteira. A ponta. Uma tesourada na ponta você tem que dar. Você tem que tirar bem a ponteira. Tira aqui. Mais para frente. Bem a ponta. Bem na ponta. Aqui quer ver? Vou te mostrar. Aqui ó. Aqui eu acho que dá com a tesoura de poda. Olha aqui onde você vai tirar. Onde vai parar o cabo. Aí dá com a tesoura de poda. Mudei escada. Não, mudei escada. Mudei escada. Olha a tesoura de poda. Está comigo. É que você tem que ir para frente. Aqui você não vai conseguir não. Você vai cair. Eu acho que dou aqui. Consegue? Não. Quer tentar? Não. Segura aqui. Quebra o galho também. Ó, bem aqui ó. Bem aqui ó. Aqui? Não, mais para frente. Um para frente. Isso. Mais para trás um pouco. Pode fazer isso. É virar a tesoura que você está mal posicionado. Mas tenta lá. Vira a tesoura com a mão. Isso. Pega firme. Só que você não corta não. Isso. Vai. Pronto. Olha lá. Aí, pronto. E assim sucessivamente. Olha a luz. Dá para perceber a diferença? Consegue perceber? Eu não sou muito alto ainda. Não, tá. Você pode tirar um pouco mais. Mas já pode tirar. Você pode tirar. Você tem um monte aqui para fechar. Eu monto. Mas a ideia é essa. Aqui embaixo dessas folhas. Aqui. Dessa geminha. Então daqui um dia você tira todas as folhas. Pela. Pode pelar ela? Não, está cedo ainda. Espera mais um mês. A goiabeira não dá só em galho novo? Não, não. Galho do ano passado. Lógico do ano passado. Ano passado. Está vendo essa pontinha aqui? É aqui que é a fruta. Então a poda dela não é nada mais do que cinco gemas. Uma, duas, três, quatro, cinco. É assim que você vai podar em julho. As folhas não vão estar mais aqui, ó. Você não vai podar aqui longo, hein? Não. É aqui, ó. Quanto é cinco? Quatro ou cinco, no máximo. De lá para cá. De lá para cá. Todas elas, ó. Isso é tudo de produção, ó. Assim. Ó. Ela adora, adora a cauda bordalesa. Porque dá muita ferrugem da goiaba. Aquele pó amarelo. Sim. Você fez bem aqui. Tiraram aqui, ó. Agora você tem perdada de produção. Vai ter fruta, ó. Essa vara longa, como ela está bonita, vai ser um encumpridamento. Nesse caso você não precisa podar tão curto, né? Não tem cabimento. Poda da metade. A vara muito longa. Mas as laterais do... Olha. As laterais... Aqui é o caminho principal, ó. As laterais que é poda com três, quatro anos. Ó. 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 É a vara longa e as produções laterais. Julho, né? Julho. Julho, fim de julho. E esse aqui também, né? Fim de julho. Esse aqui vai ser legal. Não, esse aqui. Fim de julho. Esse aqui, realmente, você pode... Esse daqui, ó. Ah, esse daí da lateral. Isso. Aqui você pode pôr uma borracha aqui, uma estaca, pra você colher... Ó, uma goiaba aqui. Olha aí, pessoal. Tem porão. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Mas já tá... Mas já tá com ferrugem, já. Já. Aqui, ó. Olha aí, vou tirar. A mosquinha... Olha que bela exemplo, ó. Ela já com a mosca amarela e a ferrugem. Tudo que não presta. Tudo tem direito. É, não. Porque ainda não é o tempo dela. Olha aqui. Tem flor aqui, ó. Olha isso aqui. Ferrugem. Isso não é a mosca amarela. É o pó amarelo que depois fica assim, necrosado. Se depois da brotação, setembro, você não cuidar, pulverizar, vai ficar tudo assim tua goiaba. É. Tem que cuidar. Acabou. Não tem conversa. Tem que retornar. Não tem mais ou menos, né? Tem que colocar na agenda. Olha aqui. Aqui é ferrugem. É lógico que é fora de tempo, né? Então, aqui, Virgílio, olha. Aqui é o que a gente fala, ó. Podar o pé de manga. Tá errado, né? Não, tudo bem. Não faz mal. Mas, ó, um tronco abriu em três. Tiraram o tumulto. Fizeram certo. Só que depois de dois meses, olha o que brotou, ó. É, a gente tirou alguma coisa, mas tem muita coisa. Ó, tem broto lá com cinco. Tem que deixar um só, não é? Tirar, tirar, deixar um só. Não tem cinco aqui, ó. Cinco junto. Qual tá mais bonito? De trás, não é? Fica. Esses daqui quatro, cai fora. Sérgio, o que que é isso na ponta das folhas aqui, por exemplo? Que foi isso que apareceu na minha. Ó, a ferrugem. É a ferrugem? Ferrugem. É, foi isso que aconteceu com a minha. Por isso que a mangueira só gosta do sofá de cobre, que é a cauda bordaleja. E a sombra também causa isso? Não, ajuda, ajuda, ajuda porque dá mofo. Ah, por causa do mofo. A gente tava pensando em diminuir esses galhos de tamanho. O que você acha, Sérgio? Ó, isso aqui cai fora, ó. Para ficar mais baixa. É. Esse cai fora. Esse cai fora. Esse fica. Tá meio metro longe do outro. Aham. E o resto deixa um e um lá na ponta. Acabou. É quatro brotos por uma pernada nova. Quatro brotos. Um, dois, três, quatro. Você vai escolher. Ali tem trinta. Se você quiser cortar, você pode cortar o tronco nesse segundo aqui. Ou menos ainda. Você fala, eu quero uma goiabeira baixa virada para a minha esquerda. A mangueira. A mangueira baixa. Pode cortar onde? Aqui. Aqui. Deixa esse. Tá. A gente tá querendo até para pulverizar ficar melhor. Pode tirar esse. Pode, mas falta nenhuma. Cuidado na hora de tirar para não cair aqui e quebrar ele. Tá. Esse galho e essa outra também. Deixa os dois aqui, ó. E esse outro ali também. E esse aqui, ó. Você faz o que você quer pela lógica. Porque aí fica mais fácil de pulverizar. Não adianta plantar. Porque se crescer muito, então aí faz sombra aqui na cenoura. Aí começa a fazer. Outro dia eu fui tentar tirar, eles não deixam eu subir na escada. Não, não. Sobe quem sabe. Sobe quem pode. Briga com escada. Aí, como eu já caí em quebrei na atmosfera. Não, então para por aí. Aí eu não consegui. Eu falei, vamos encurtar e... É isso aqui, ó. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto